Olá, galerinha do Clube Escolar, turmas do Professor Gaspar. Então, a proposta da atividade de hoje é uma brincadeira que eu acho que todo mundo conhece. Pedra, papel, tesoura. Tranquilo? Fora isso, também vamos precisar de duas tampinhas e um papel em branco, tá? Que nós vamos construir o nosso placar, tá? A brincadeira vai ser duas pessoas e nós vamos no placar eletrônico, né? Feito por nós, cada uma tampinha de um lado. Ganhei, botei no número 1, ganhei a segunda, botei no número 2 e do outro lado a mesma coisa. Quem ganhar 10 vezes, ganhou a brincadeira e começa tudo de novo. Entendido? Sempre lembrando de filma a atividade, tira a fotografia, bota lá no grupo da gente do Clube Escolar para que outros alunos se motivem também a fazer. Valeu, galerinha! Vamos curtir essa... Tchau, tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau! Obrigado.